Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde e hoje iremos mostrar para vocês um dia de domingo no Sítio Vila Verde isso mesmo, o pessoal tem nos perguntado o que vocês comem pela manhã, meio dia, noite e assim por diante o que vocês fazem no sítio no sábado ou no domingo em hoje em especial vamos mostrar o que a gente fez neste domingo fizemos então, olha aí, 300 quilos de suco de uva fizemos receitas naturais, olha só que legal recebemos visitas de grandes amigos que a gente vai mostrar aí nos vídeos a gente deu muita risada, brincamos bastante e ainda fizemos sucos de uva e é claro, não podia faltar uma festa de aniversário, surpresa para um de nossos amigos que está completando 50 anos de idade então fiquem aí e se liguem porque a gente fez várias gravações durante o dia e a gente vai mostrar para vocês, um grande abraço Fala galerinha, olha só, vamos mostrar aí hoje temos então um lanche da manhã aqui no Sítio Vila Verde olha aí que benção temos paçoquinha natural verde pelo tio Jackson, geleia, frutas que não pode faltar tem aqui ó, olha só biscoito de polvilho tchê, paço de amendoim, granola, mel que não pode faltar pãozinho feito aí na madrugada, olha que benção pela panificadora um molhinho especial, dá um salve para a galera olha viu, benção, olha aí ó agora eu vou filmar o tio Kleino o tio Kleino tu viu que até a câmera tem dificuldade de achar o Kleino, tive que se inclinar todo assim sim ai ai ai, vamos lá, a gente é Marcinha o único cara que ia filmar de baixo para cima é Marc oi filmar de baixo para cima sim por duas razões, eu vou lá ter um filmador ai é, tá filmado tá filmado olha, tem mais um negócio, um detalhezinho que tu pode ir no modo manual assim ó deixar por cima por favor, mãe, pego um estabilidade a pasta de amendoim para mim e para 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 olha, gente, pode comer, gente, estamos com vergonha, hein mas as crianças aí tem os pais de hoje são brinquedo eletrônico para elas elas são sempre o dia inteiro brincando só com isso é problema da natureza, né viu, gente, ó estamos estreando um guibon aí, ó um aparelho novo aí para as filmagens aí do nosso canal é muito boa, né, Maria bananinha vamos levar o povo para trás, vou mostrar olha lá, a gente está fazendo então, pessoal 300 quilos de uva vou mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui atrás, galera, ó aqui atrás, olha nosso caixinho de uva aí, ó de banana, quer dizer olha as goiabas lá no fundo, ó caixa de goiaba caixinho de banana a gente vai mostrar uns vídeos aí como como cuidar bem das bananeiras como plantar as bananeiras olha os vidros aqui hoje estamos em dose tripla uma suqueira já está fazendo o processo da uva temos a segunda que está aguardando a uva chegar e temos a terceira, gente olha aí que benção nossa ideia hoje é fazer 60 quilos a cada duas horas olha a galera que não conhece olha a gente, maionese de ipa inso olha só, pessoal queridos, ó, maionese de ipa inso muito gostoso, olha só benção mesmo, tá pessoal? olha aí, ó filmando com o canal, galera não vai sair no canal vou mostrar pra vocês aqui então, pessoal a gente está chegando na parte aí dos do suco 300 quilos isso mesmo, olha só 300 quilos conseguimos colocar 15 caixas dentro do ninho que benção, né? essa façanha mostrar pro pessoal mais ou menos o processo ó, queridos a gente, então, pega a uva nós temos uma mangueira com água aqui a gente lava primeiro a caixa e depois é lavada uma segunda vez no balde é tirada então, queridos, ó a parte ruim da uva, né? por isso que eu estava comentando com eles aqui o pessoal, o suco industrializado muitas vezes o pessoal coloca com tudo, né? a uva com defeitos, esmagada podre, ruim e bichinho e vai tudo junto aqui a gente lava duas vezes a uva e ainda separa a parte ruim e as partezinhas verdes as bolinhas verdes a hora que alguém achar uma bolinha verde me mostra aí pra mostrar pro pessoal, tá? então, ó o pessoal está lavando aqui, ó sai lavadinho e a gente coloca então nesse balde com fura show it, o que lenta? ó gente, essa parte verde vocês tem que jogar fora porque senão a uva amarga pra dar um outro sabor na uva muda totalmente então e daqui, queridos, ó daqui a gente coloca então na desengassadeira que o tio cliente vai fazer a mão pra nós aí já mostrar o processo aí pra vocês, ó coloca-se a uva aí e ó olha que legal a uva já vai caindo já vai caindo aqui e cai aqui e aqui a gente faz mais um processo ainda que é tirar esses bagacinho aqui dela não pode ter tem que ser apenas a uva olha só o restante a gente passa a mão por dentro ele acaba caindo todinho essa desengassadeira aí foi inventada aí no sítio e tá sendo uma benção, viu? queridos, estamos aqui pra fazer uma torta de bolacha surpresa para o aniversariante do dia e hoje iremos fazer uma torta de bolacha diferente Marcinha então, oi Marcinha pra ajudar nós aqui Marcinha, como é que é feita essa bolacha? vamos lá ó, essa bolachinha é uma bolachinha doce integral então a gente pode fazer em casa o biscoito fica bem mais gostosa a torta de bolacha e mais saudável então ao invés de a gente usar a torta a bolacha Maria tradicional a gente pode fazer ela ela é a base de coco e aveia açúcar mascavo então super saudável a gente pode deixar na descrição do vídeo depois se tu quiser a receitinha perfeito aqui então a gente faz as bolachinhas bem simples depois que vocês podem ver e aí depois que ela está assadinha a gente vai dar uma quebradinha nela como ela não é uma é uma bolachinha bem artesanal ela fica bem crocante bem gostosa e aí a gente vai tá montando achamos a nossa chefe de cozinha Marcia vai tá montando a nossa tortinha é bem rápido e ela fica assim tipo um pavê sabe um pavê assim com esses biscoitos que legal muito bom aí aqui é um creme vegano vegetariano né ele ao invés de usar o leite então tradicional a gente usa o leite de castanha o leite de castanha de caju e o leite de coco tá aí fica esse leite esse creme aqui ó bem cremoso bem delicioso então agora vai ser só montar a gente vai ó pode fazer camadas mas eu vou fazer diferente vou colocar dentro ah mas sim vai colocar dentro isso não repara que não está vai colocar dentro do creme que vai ficar mais prático ó a gente já fazendo uma surpresa pro tio Elemar que tá de aniversário hoje então a Fábio que fez esse creme maravilhoso pra gente Fábio dá um anjinho Fábio Oi e aí a gente fez a bolachinha rapidinho depois eu pago os direitos autorais de todo mundo aí olha só gente que coisa mais linda aí vamos pôr todo ele aqui que show hein depois temos que passar receita e dão dos também do do creme né do creme a gente vai colocar na descrição tá bom pessoal isso tudo no domingo aí que estamos fazendo uva já almoçamos já almoçamos não estamos o beijinho da manhã todo mundo junto olha só que fácil gente só misturar tudo agora a gente vai colocar aqui no refratário olha que cremoso que fica deixa um zoom aqui pra ficar melhor gente espalhar bem coisa linda hein e agora a gente pode decorar é trazer mais pra cá Marcinha fica mais claro por aqui pode decorar a gosto nós gostamos muito de morango e esse morango também é morango orgânico lá do sítio que nós trouxemos olha só que delícia a gente vai fazer um vídeo lá um dia colhendo esses morangos tá pessoal todo o processo aí legal aí a gente vai pôr então aqui picar da maneira que quiser né então nós vamos pôr moranguinho em cima da nossa torta você pode jogar também coco ralado nozes, castanha isso nozes, castanhas o que vocês gostarem uma passa acho que vai ser né pode de amendoim vamos fazer aquele creme de nutella que não é nutella hum olha aí benção né muito bom então aqui nós vamos estar jogando todos esses morangos aqui em cima e aí depois é só levar pra gelar leva pra geladeira quanto tempo fica gelando assim Marcinha umas quatro horas se quiser na geladeira é ou se quiser assim se tá com pressa que nem a gente né mas normalmente a gente faz com antecedência deixa de um dia pro outro que aí pega bem o sabor da bolacha do creme e aí ela vai ficar mais gostosa ainda olha só gente você é linda Marcinha tipo sem consumir em quanto tempo? olha ela dura assim uns cinco dias ela fica super bem até uns cinco dias na geladeira ótimo olha aí e aí é uma opção de sobremesa saudável não vai ovos não vai leite não vai açúcar branco não vai açúcar branco não vai o fermento químico uma opção assim bem natural vegana mesmo e pra nossa família pra gente servir pras pessoas que a gente ama uma coisa saudável que vai trazer vida pras pessoas que nós amamos amém obrigado Marcinha pra você aí pessoal hoje hein só tá começando a aventura seis dias da manhã tá colocando o povo aí a lavar louça a fazer torta obrigado viu gente um abraço isso estamos indo aqui atrás pra ver como é que tá ficando a gente tá com essa aqui já quase iremos já já embalar né em vazar o suco de uva nas garrafas essa aqui foi colocada há pouco tempo e o pessoal o pessoal tá lá tá lá então debulhando a uva pessoal o pessoal tá ali debulhando a uva deixa eu ver se eu consigo dar um zoom pra galera ó ó o pessoal tá lá debulhando a uva 300 quilos de uva que a gente trouxe no ninho hein ô ninho guerreiro hein depois a gente vai usar então a terceira panela tá pessoal tudo hoje entre amigos aqui estamos fazendo aí 300 quilos de uva olha que benção hein galerinha ó juntamente aqui no sítio hoje olha quantas bênçãos iremos hoje mostrar também o sagu feito de chia olha só pra isso iremos precisar então de chia chia e o suco de uva aí do sítio pra você que não viu o nosso vídeo vão deixar também no link da descrição tá isso aí gente esse é um sagu assim ó muito difícil de fazer vamos tentar explicar mas não consegui né é muito complexo né é a gente tá brincando é porque é muito fácil olha só a gente vai precisar só de semente de chia né e aqui o suquinho de uva integral olha só que benção esse litro que é um litro e meio eu vou tentar colocar assim mais ou menos um pra um litro vai quase uma medida assim de uma xícara pequena de chia tá tá um litro então quase uma xícara quase uma xícara se colocar uma xícara não quer dizer de repente vai ficar um pouquinho mais isso eu vou colocar mais ou menos então um litro aqui de suco de uva olha a corzinha dele olha a coisa mais linda gente esse suco e esse sagu ele é uma opção super saudável porque ajuda né pro trato intestinal imagina né pessoa que tem problemas aí de constipação né exatamente ir aos pés e assim ele é prático né e tu não vai ao fogo você vai só fazer aqui e ele vai pra geladeira geladeira um litro mais ou menos de de suco de uva e quase uma xícara é uma xícara pequena ou se for uma xícara um pouquinho maior vai ser meia xícara de sementinha de chia mistura bem mistura bem o segredo é que a chia ela vai inchar isso isso ela vai hidratar aqui dentro ela vai inchar e vai ficar assim as bolinhas dela maiorzinhas e vai ficar assim bem cremoso assim essa calda como se fosse um sagu mesmo então como se fosse um sagu mesmo a gente lá em casa gosta dele não assim um sagu assim pastoso igual aquele sagu tradicional a gente gosta dele mais soltinho assim isso mais líquido mas você pode pôr a gosto então você pode fazer nessa medida que a gente passou se você achar assim que gostam mais mais pastosinho vocês podem depois colocar mais chia em uma outra receita que vocês forem fazer então aqui tem que misturar bem e levar na geladeira daqui uma hora mais ou menos dá pra ir lá na geladeira abrir o pote e dar mais uma mexida porque as da chia ela levanta assim e aí ela fica mais em cima soltinho em cima daí não hidrata aí não hidrata então você vai lá cada uma hora umas duas vezes né você vai lá e faz isso aí o ideal é deixar pelo menos assim umas 4, 5 horas na geladeira aí já vai estar prontinho normalmente a gente faz e o tempo que dura assim marcinha também na geladeira depois? uma semana uma semana? bem tranquilo dura super bem e aí você pode também fazer de um dia pro outro uma sobremesa pro sábado faz na sexta-feira olha só super rapidinho super prático e nós vamos estar comendo hoje essa sobremesa maravilhosa pra nossa torta de bolacha olha que show para o aniversário do tio Elemar né vou falar baixinho que ele tá lá fora trabalhando tá bom gente? vamos lá se ligam aí na nossa aventura agora vai se colocar então na geladeira Marcinha? na geladeira então tá show galera olha os preparativos aqui tcharam isso vai aparecer bastante no youtube hoje ô Benz Marcinha colocou já na geladeira perfeito tá pessoal depois a gente volta aí pra mostrar como é que tá ficando o sagu de chia e também a torta de bolacha natural integral pessoal então se passaram algumas horas aí estamos aqui ainda na lida olha como é que tá ficando ver se não tá quente ó opa pra não embaçar daqui um pouquinho a gente já vai então envasar esse suco nessa panela é um pouquinho diferente das nossas uma panela emprestada eu acho que eu creio deve ser uns 25 quilos enquanto a minha aqui ela é de 18 20 quilos como é falado não repara lambuzeira no chão tá porque quando a gente vai tirando as é o suco cai um pouquinho depois é só passar um paninho por isso que eu uso essa lajota embaixo tá pessoal essa aqui daqui um pouquinho já tá ficando boa essa aqui foi colocada há pouco tempo tá os vidrinhos já estão aqui na posição junto com os saquinhos ali um caixinho de uva um caixinho de banana olha que benção as goiaba mostrar o povo aí e aí o que vai sair pessoal pra gente para o meio dia no almoço aí no sítio Vila Verde estamos fazendo uma batata assada uma batata assada olha que show hein olha que legal que show gente fui fazer o teste pessoal da nossa água pra saber como é que tava o pH dela aí a gente coloca mais ou menos aqui assim a fitinha olha o pH dela ali tá vendo ela tá 8.4 o pHzinho dela viu olha que benção é da água tá até vou guardar aqui vamos caminhando aqui ó a batata dando pra picando a batata pra gente fazer uma batata assada pessoal olha a nossa fruteira hein olha aí ó as coisinhas do sítio de bananinha pepino só o melão que não né a manga abobrinha olha os kaki maçã kaki olha que benção maracujá vende tudo pepino aberto caminhando pra quem gosta aí de suculentas olha aí os aurustaces olha a flor fantasma que eles chamam do deserto tem a mãe de mil tem o colar de bananinha colar de pérola acho que é o nome olha aí olha que legal os vidros vazios que esse aqui a gente não conseguiu usar mais suculentas olha que coisa linda pessoal acho que a sorrinha quietinho no quentinho e aqui é a parte do calorão né eu chamo de a sauna do suco vou mostrar pro pessoal e o tendel aí da galera oi Maria oi Maria você tá brincando aí Maria ó tá sendo filmada oi e aí povo como é que tá a produção todo mundo todo mundo no youtube aí pode só cobrar os direitos autorais aí viu temos um aniversariante ali ó 50 aninhos olha que benção ah não posso não pode desculpa vai cobrar mais o cachê e a Maria é sua criatividade né mas não vou falar nada que tudo poderá ser usado terminou desengançadeira ali ó como é que é o nome que eu tinha falado antes ali o baraço gente baraço da uva ó a corzinha dela ficou mais perto do cadê a Dani Dani desceu lá tá aí gente ó olha o processo mostrando o povo aí na o povo descascando o milho sabe que o povo sabe descascar o milho hein ah eu quero ver isso e o povo também quer ver agora foi fugiu a mulher mostra aí Fábio pegou o milho verde como é que faz o brinque aí olha lá olha o povo aí milhinho do sítio ali ó muda muda a crioula uma chamada aqui olha aí ó mas foi tão rápido que eu não consegui nem mostrar pro povo aí olha aí gente ó portaremos milho verde ainda falta ainda falta algumas caixinhas aí gente de uva tá pessoal olha aí que uva bonita hein muito bonita olha aí ó haha vamos mostrar o enxame de jatai pro povo também vamos ver se a gente olha aí ó jataizinha que foram pegos há poucos dias aí na caixinha deixou a caixinha parada e acabamos pegando o enxame vamos ver se a gente mostra o outro enxame mais um aqui vamos ver como é que tá esse aqui olha aí ó outro pego também essa semana hein dois enxames há mais de uma semana e na última gravação que a gente fez do suco tinha uns filhotinhos aqui nessa casinha agora eles já foram embora tá pessoal foram embora olha aí suculentas suculentas muitas suculentas flores rato ô benção crianças brincando e assim tá sendo o nosso domingo pessoal vamos fazer um pouco eu já não quero nem saber de uva só mostrando o processo o tio Lemar pegou a uva ele lava separa separa a parte que é estragadinha amassadinha e colocado dentro aqui tem um furo que a uva não pode ter nem um pouquinho de água tá pessoal então ali tem um furo nesse balde cabe escorrendo que é só uva e aqui o tio Kleine então pega e coloca dentro da desengaçadeira ali manual foi feito aí no sítio olha aí queridos ó estamos aqui então medindo a temperatura lembrando que não pode passar de 90 graus até vou circular aqui na minha câmera ó tá um pouquinho a mais tá 92 graus então o Kleine tá baixando aqui pra nós a temperatura dela e pra chegar naquele ponto de 83 a 87 graus eu gosto sempre de envasar a 85 graus certinho daí fica nossa o suco muito bom tá pessoal essa é pra o suco da bordô ó o tio Kleine tá cuidando pra nós ali ó olhando bem certinho a temperatura que ele vai ter que baixar porque senão a gente vai começar a envasar e não pode estar nessa temperatura lembrando que se mantiver 90 graus acima dá gosto de queimado no suco daí não é legal viu vamos pra essa aqui vamos ver se essa aqui dá um tempo pra sair vamos ver se essa aqui alinhou ó aqueles uma dica ó pra saber se tá no ponto pra vocês começar a puxar a uva pode ver que no fundo da panela tem esse divisor ali ó começa a aparecer essa parte cinza aí ó é sinal que já passou o período pode ir tá te esperando baixar aí ó lembrando pessoal quando colocar também o termômetro nunca encostar na panela porque senão ele vai dar temperatura muito alta então vamos começar aí o envase depois de duas horas e meia aí o suco a gente colocou não tem problema de estourar a garrafa não cuidado pessoal a gente colocou então colocando aí o suco de uva temperatura sempre ideal é 85 graus tá pessoal mas pode variar de 83 a 87 acima disso o risco é grande então pode ver que o Kleiner tá colocando meio de lado já aqui pra poder sair um pouquinho das bolinhas ó sair um pouquinho de bolinha pra fora coloca-se a tampa isso eu sempre uso esse piso a mais tá pessoal porque daí o fogareiro esquenta aí tu pode colocar bem tranquilo a garrafa no piso e aqui a gente coloca pro chão pra não ter problema pode deixar mais perto lá que lembra de fazer tudo esse processo aí ó pessoal já coloca assim deitado tá queridos deitados pelo menos 24 horas tem que ficar quietinho não mexe antes das 24 horas senão você não tem não tem estresse aqui o Kleiner vai pra segunda vez de novo tá vou pegar uma tampa vocês viram nossos vídeos outros ali vou deixar na link da descrição como é que a gente faz suco de uva tá tampinha sempre nova a gente usa a tampinha pet que é bem baratinho ali a gente pagou ali 10 reais 50 então é super barato ó tampinha as mãos aí vão ficar meio ó tá ó então esse é o processo fecha bem tá agora fechado bem a gente coloca deitadinho aí no fundo o pessoal pergunta aí o que que a gente come então os vegetarianos olha tem uma batatinha assada um arrozinho olha que benção feijão olha aí ó muita salada milhozinho do sítio olha aí ó massa cenoura então tá aí ó pessoal almoço gostoso simples natural saudável praticamente tudo aí é do sítio que é com exceção do arroz isso e da massa né que a gente não faz massa ainda né vamos chegar lá do sítio não de vários sítios aqui né de vários sítios aqui né tá olha aí pessoal que benção eu vou sair vazar lá vou pegar vou pegar até o chileirinho doce três maria aí pessoal e vamos lá um dois parabéns pra você parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida ae olha aí ó que benção vamos atrás de cinco por lá parabéns parabéns chilemar pois é a maria tá fazendo a maria tá fazendo cinquenta anos maria benção então tá tá mais essa vela aí já pensou quando tiver mais um zerinho do lado mais um pouco ó benção é que a vela vai se acender cinquenta vezes é ó coisa boa sim eu acho que eu faria tan 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 sabia a maria de tudo ou mais já pôr meu vai abrir aí ó nosso molho especial acho que vai ter que dar uma esquentadinha lá viu só se tu sabe amor abri aí viu ah não é só eu não hein se eu já quando abrisse eu também essa então gente aquela torta que a gente fez ali na parte do meio dia escondido do tio Alemar vem tio Alemar o sagu de chia olha que benção olha aí ó a frutinha uma melancia deliciosa um milhão é melancia da semente preta é o pior é o pãozinho tem aquela gelé de uva olha aí aquela maionese especial hum olha só que molho gente pode ficar à vontade vamos lá hein tio Alemar separando o primeiro pedaço ó meu primo tinha ficado com nós aí né ai que perigua isso porra que lindo tá essa chia hein vamos dar um zoom aí né olha aí olha aí gente vamos pegar o seu banquinho maria tá vou deixar o povo aqui vamos botar esse banquinho mais pra frente todo mundo filmado aí viu gente todo mundo oi bebê oi suco de uva aí esse grandão antigo que a gente fez também os dois pode pegar o sucão especial oh olha isso aí tá bem gelado hein está no ponto tá geladinho tá geladinho mas vamos provar o suquinho feito hoje hein anfitriã pode não tem que botar a receita hein dessa torta maravilhosa né muito boa né gente a bolachinha da tia marxinha ó quem quer provar ó provar o suquinho de hoje aí ó suquinho de hoje hein esse é feito hoje hoje mesmo esse é o esse é o de hoje ele vai estar um pouquinho mais ácido geralmente tudo ele é feito assim ele tá mais ácido no dia né mas não deixa ser bom também nossa mas pelo que eu tô vendo ele tá bem grosso tá bem grosso né o Zé já pegou você viu pra mim Marcinho falou um pouquinho mais de acidez né por ter sido feito hoje é ô Marcinho pensa assim ô Glória já tô gostando desse prato eu isso também é júlio do senhor também comi queridos então chegamos ao final do nosso dia e também o final do nosso vídeo a gente quer agradecer a todos que nos acompanharam até este momento a gente fica muito feliz aí por tudo que a gente passou durante esse dia e queremos mandar um grande abraço pro tio Elemar que completou 50 anos de vida e foi olha maravilhoso ele completar aqui com a gente no sítio Vila Verde então um grande abraço pra todos se você não é inscrito no nosso canal se inscreva compartilha curtam comentem se vocês gostaram de alguma coisa aí e fiquem com Deus e até a próxima pessoal tchau 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 tchau